São Miguel está saindo por chuva. Estamos aqui na Gruta da Academia, que é a gruta conhecida aqui das capelas. Vejo a invasão que está aqui, a água é tonta. A água é tonta aqui na ilha. Ela transborda aqui o canto. Fica tapada aqui a saída. E a água está ali, que não seca para baixo. E é que sim, porque é que eu vou rolar aqui. Eu vou tirar a água dali. Aqui é a água. Aqui é a água, que a água é tonta, que ela não fala de um bloco, que ela não passa ali. Vamos conseguir tirar a água dali. Aqui está aqui. Ah, vai com tudo, vai vir tudo 1,2,3 Ela está em um sas, 1,8 É um problema, olha já digo É a força lá na televisão, deixa eu até Pode fazer o que quiser, mas... Oh, ela transforma mais, hein? Isso aqui é na Grota da Academia, que precisa aqui das capelas para a Grota da Academia Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui O que é que tem para ver? Olha aqui, olha aqui, olha aqui Olha aqui, olha aqui Isso é... Eu meto a madeira para ir abaixo, tipo Eu saí daqui de... Para passar para a parte de baixo, então... Ah, eu não consigo passar aqui Eu já estou aqui Eu já estou aqui Se tu já vai conseguir chegar lá e volta Eu quero que você faça o que você faz aqui, certo? Eu quero que você faça aqui para ir para a gente Se eu não consigo passar aqui, certo? Olha lá e fala lá, sabe? Vamos aqui Goal, goal, goal E aí É quebrado O que eu faço assim? Eu vou ter que ir embora Eu vou ter que ir embora Eu vou ter que ir embora Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá A cidade já está aí Bom, Existente. A cidade é fria! Bem, vale é agora. Mais nomniej será já, Opa, fazê-lo guarda! Sale é bom, sale é bom! Elçnade com o networking Coisa irrer a partir E vem do outro lado, e vem do outro lado Tem um baixo pra cima do Cujar Tem um baixo pra cima do Cujar Tem um baixo pra cima do Cujar Não pega a moto Lá embaixo é que tem 5 Lá embaixo é que tem 5 Lá embaixo é que tem 5 É o que a gente tem que vir É o que a gente tem que vir Tá bom, tá bom Água é tanto, o lixo é tanto que tem que vir ali o... O groto Ê o que a gente tem que vir aqui É o que é isto que vem ali Tio Tem um verso Depois de trazer Ou É isso aí. Quando eu vou fazer o som, eu não entendo, porque... ... eu estou falando bom, você... ... você vai ficar... ... você achou o que você vai ser. Um... ... quando eu chegar em um 15 minutos, eu não posso tirar um pouco antes de você. Você vai ter que ser marido. Eu estou vendo a gente naquele jardim. Eu estou teando, mas... ... em feita, vamos ver, vamos ter que ver. Então, vamos ver, vamos ter que ver... Mas isso aqui acontece bem das vezes, acontece agora porque tem muito risco da Ribeira, fora que está aqui já que ela está tirando, porque está aí da Ribeira que está aqui embora de dar para ser, é muito risco da Ribeira, então não está acontecendo isso. Se eu puder falar com vocês, mas eu... vou ser aqui para passar aqui, então eu só vou começar a fazer uma série, mas eu só a água que está aqui, agora eu vou ser assim, eu sei que o fim daqui, isso é aqui, ela está tudo longe, ela está aqui, eu não entendo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu vou mostrar aqui mais um cenário Antes de ver o cidadão, 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 quase que bom Sim, senhoras e senhores, as portas setembro. Ok, obrigada. É. Dá-me ter fim de machucar todas as minhas cabelas, então o mar Ribeira está aguentando aqui. Vai ao meu canal de Youtube, a toda a vossa, já vai. Tá, obrigada. Certo? É. É. É ... É que no salário está em portanto, será o que outras vezes. É que já tem uma coisa fechada. Olha aí, olha aí! Fica a hora que eu fiz o dia. E aí, para o primeiro... Isso é o primeiro, veja. Vem quando ele vai em cena, e se você não vai, vai ficar a 30 dias. Oh, vai lá! Ei, eu acho que está puxando outro tempo, vamos margar hoje, eu. Não pode arraventar aqui, tudo de novo. Oh. Oh. Não pode arraventar aqui. Arraventa aqui, oh. É muito divórcio. O que vai dar o peito? É. Estão de perto da água, tudo. Oh. Estão de perto da água, tudo. Não pode arraventar aqui. Oh. Eu vou tentar com a tua maca, tudo. Você para um pouquinho, aqui. E a pejarada só está ali. Só? Ela entra para aqui e sai. Vamos abrir agora, fazer, vou acertar a maca aqui. Mutanera O que é que você vê aqui é a perto de uma bomba que você está vendo aqui? A bomba que você está vendo aqui. Você vê como a água que você trabalha ali sempre? E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí! Mas o que é? Está para o bão de ful. Está merda. Fala esta merda. Está com a água. Aí agora, vamos amanhã. Bora amanhã. E aí, confio! E aí, confio! Eu tenho que ser fãs, não! Eu não vou ser fãs! Eu tenho que ser fãs! Você quer provar? Eu quero provar? Você quer provar? Eu quero provar? Eu tenho que ser fãs! 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 O que é Listening? Pisacrimon! Certo! 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 Acornou-me! Oh, eu vi chambo de pola! Certo! Certo! o meu nome é é é é é é é Não, não. Não é um problema. Não é um problema. Não é um problema. Não, não é um problema. Não é um problema que você... Eu não sou de uma pessoa, eu sou de uma pessoa. Mas o que você não é muito, ou seja, um homem só. Você não tem um serviço para você? Um homem que... É de dar valor das suas leixas. Por todo o conhecimento, está o meu amigo que fez isso. É um rapaz para olhar muitos anos na cama, né? Dique esse bem. Dique esse mesmo bastante. Já está baixando, já está baixando. Já está baixando, já está baixando, já está baixando. Já está baixando, já está baixando. Já está baixando, já está baixando. A Aldo 2495 está baixando. Vamos lá, vamos lá para o balão. É isso aí que você está. E aí E aí E aí E aí E aí E aí ó eu entendo que a um telefone doISop que você vai pegar eu entendo que é isso eu entendo que nem eu entendo que é isso isso é isso eu entendo que o povo você vai pegar Vamos lá, vamos lá. já ta a disse fria? já ta am�a de fria? já tu am�a o que foi no papar do rô? já ta am�a de fria, já ta am�a de fria fazia aí o que vai mal e a marcha, o que vai obedeis onde a crêpe as a é verdade, eles estão que veste e vai aqui o manchinho que nem A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Porquê! 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 Én doutor, tímine! Eu vou me falar cheioão, mas doutor que... O que... Eu vou estar aqui, viu? Deixa eu estar lá, eu vou estar aqui, né? Vou ficar aqui, vai ficar aqui, né? Muito bom, né? Eu vou estar aqui, né? Eu vou estar aqui. Sômit, eu vou estar aqui, asNice, etc! É uma vez dissó que antes eu sei que vai ficar bem? Nevemos que quando a lutaоче, vai ficar bem. Eu vou te dizer que você vai ficar bem aqui, não sei o que eu estou aqui, não sei o que eu faço aqui, mas eu vou ficar aqui, mas eu vou ficar aqui, mas eu vou ficar aqui aqui... Mas eu acho que vou ficar aqui, não sei o que você vai ficar aqui... O새 no tema é bom. O caminho é o contrário... O caminho tá leitão. É o Standards. O que você me identifica o carro que você está dizendo? Fui o que você está dizendo, eu não forneço. Vou viajar o prato de uns. É o que você está dizendo. Que é o que eu quero passar. É o que você está dizendo. Temos que irá no desir , é só o que você está sendo esforçado. Vamos lá. 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 O Cordula? Ah, mas não... Ata a tor... Alguém, peguei a ta tor... O Cordula? Ele é santa aqui, no Ham.' Ele é santa aqui Ele é pedido de um, ele é aqui Ele é aqui Eita... É tudo de perto do ponto do bolho né? É, tudo de perto É, quer sair aqui é tudo de perto É, mas vamos pegar o Abelho Só pra mano, só pra gente Não se eu não estou a ver Não se eu não estou a ver Não se eu não estou a ver Vamos lá. 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 Vamos lá.